Tinta preta mancha que não sai Fruta fresca madura que cai Tinta preta mancha que não sai Fruta fresca madura que cai E como a chuva molha minha roupa É como o açúcar quando encontra minha boca Meu amor, minha amora Namorei teus olhos tristes de quem pouco chora Meu amor, minha amora Hoje sei que o bem que existe é porque tu melhora Gosto forte bate, finca, ilumina Uma brisa leve que nunca termina E como o vento diz pra onde vai o mar A natureza te escolheu pra me guiar Meu amor, minha amora Namorei teus olhos tristes de quem pouco chora Meu amor, minha amora Hoje sei que o bem que existe é porque tu melhora Meu amor, minha amora Namorei teus olhos tristes de quem pouco chora Meu amor, minha amora Meu amor, minha amora Meu amor, minha amora Hoje sei que o bem que existe é porque tu melhora Quem não gasta com a tristeza Tinta preta mancha Que não sai Tinta preta mancha Que não sai